As crianças e adolescentes do ICA serão mais acompanhadas e apoiadas com o reforço de técnicos e psicólogos na Delegação Fogo e Brava. O Ministro da Família e Inclusão Social falou sobre esta medida no decorrer da sua visita realizada a Delegação do ICA em São Filipe e ao Centro de Dia em Aneirinha, que acolhe no momento 32 crianças dos bairros periféricos da cidade de São Filipe. Fernando Elísio Frei também pronunciou sobre o reforço dos serviços municipais de apoio às crianças e enalteceu o trabalho da Delegação, apesar das condições difíceis. Sublinha que as câmaras municipais vão receber apoio do governo na contratação de técnicos para reforçar a proximidade da instituição nesses municípios. Quanto à Ilha Brava, diz que está em análise a possibilidade de dar maior autonomia à ilha com a separação da delegação e a criação de uma delegação na Brava, para reforçar a municipalização e poder tomar decisões no sentido de aproximar ainda mais o serviço deste instituto naquela ilha. Alega ser importante esse auxílio na Ilha do Fogo porque tem havido queixas de questões ligadas à assunção de paternidade e de abuso sexual, que exige um tratamento forte, daí da razão de ter recursos humanos qualificados para atender e resolver o número crescente de denúncias. Apoio 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 Obrigado.